Belezinha, limões sicilianos, saiam daí! Olha só como estão divinos e caramelizados! Quando você cozinha cítricos, mesmo que vá espremer um pouco de limão siciliano sobre uma carne, dá um momento pra ela selar e ficar com alguma cor. Ele carameliza a superfície, deixa ela açucarada, adocicada e deixa mais palatável. Agora eu vou baixar um pouco o fogo, assim a gente não vai espirrar o nosso molho. Beleza, então agora o alho. Se vocês acham que não gostam de alho, estão errados. Quer dizer que estão queimando ele. Então é por isso que queremos o calor ali, mas não exagerado. E é por isso que vocês vão querer, por acaso, dar uma massacrada no alho antes de levar à panela. Facilita o trabalho. Ativa o óleo do alho e faz ele sair dele. E vocês nem precisam picar ele com a faca a essa altura, ele vai só virar purê no molho. Mas eu normalmente pico. Despejo sobre a manteiga. Tudo é melhor com manteiga. Ou bacon. O meu marido ia falar bourbon também. Qualquer uma dessas coisas realmente vai estar a favor. Vamos dar aquela giradinha nela, derretendo nossa gordura. Ai, cheira tão bem! Eu vou colocar uma manteiga na panela. Ah, em relação ao vinho. O vinho vai vir primeiro, para começar a levantar nossa gordura. Assim vamos poder queimar um pouco do conteúdo alcoólico. E levantar todos os pedacinhos do fundo. Já que ele é apimentado, vamos acrescentar nossa pasta de pimenta calabria. Ela não é apimentada demais para mim. Então eu coloco uma grande quantidade, uma colher de sopa cheia. Vocês podem começar com menos que isso. Porque sempre dá para botar mais. E vamos deixar cozinhar com um pouco de caldo de galinha. Pode ser caldo de caixinha. Ou caldo feito do osso. Todo mundo tem isso agora. Está super na moda. Um pouquinho disso. Vamos deixar borbulhar por um minuto. Eu vou pegar um pouco de salsa na geladeira. Só para usar como decoração e acrescentar um pouco de frescor verde ao nosso sabor. Nós vamos torrar um pouquinho de pão também. Bom, se vocês têm... Eu vou colocar isso aqui atrás. Eu vou colocar o frango de volta no molho para aquecer. Se vocês têm um fogão a gás, vocês podem torrar o pão diretamente na boca do fogo. É só pegar o pão e colocar por cima do fogo. Ou vocês podem pré-aquecer a grelha, se vocês tiverem um fogão elétrico, e colocar ele embaixo da grelha para tostar. O motivo da gente tostar o pão é para dar aquela aparência e sabor realmente rústicos, que é defumado e delicioso, sabe? E brusqueta é só o pão torrado. Não significa necessariamente cobertura de tomate. Quando vocês veem no menu, é o que você pensa. Mas na verdade é só pão tostado. Então brusqueta é o pão tostado e vamos esfregar com um pouco de alho. E eu vou espirrar um pouquinho de azeite, um azeite realmente bom e frutado. E eu vou literalmente jogar ele nos queimadores. É o que eu vou fazer, eu vou torrar o pão bem em cima do queimador. Dessa forma. Olha, eu não sou boa em não queimar o pão no fogão. Se eu deixar o pão fora de vista, esquecer dele... Olha, eu sou famosa por colocar fogo no pão. A minha mãe sofre do mesmo problema. Eu não sei o que é, mas somos incapazes de fazer café que tenha um gosto bom. E somos incapazes de fazer um pão sem colocar fogo nele. Agora, enquanto o pão tá quente... É só pegar o alho cortado... E esfregar ele por todo o pão. Ah, isso cheira tão bem. Isso é um grande problema pra mim. Eu nunca me casaria com uma pessoa alérgica a alho. Olha que eu nem sabia que isso existia. Até que uma pessoa que é alérgica veio na minha casa... E só o cheiro, enquanto eu cozinhava... Fez com que essa pessoa tivesse que sair do cômodo. Porque o alho tava dominando o ambiente. Enfim, quando eu conheci o John, eu disse pra ele... Você gosta de alho, né? Porque seria um problema. Ele disse, eu não posso viver sem alho. Não tem como. Né? Sal marinho em flocos. O quê? O jantar já podia tá pronto. Mas com isso aqui vai ficar ainda melhor. Beleza. Vamos colocar o frango de volta na banheira quente de amor. Nosso molho apimentado. Divino. Nós temos nossa decoração toda pronta aqui. E agora eu vou virar esse rapaz. Maravilhoso. Eu vou terminar com um toquezinho de salsa. Só alguns raminhos de salsa lisa. E vou picar ela com a faca. E rúcula. Assim não precisamos fazer salada. Ai, olha só essa rúcula linda, deslumbrante. Agora eu vou pegar o nosso frango. Colocar ele no prato. Pegar uma colher. E eu vou colocar com a colher o molho extra picante. Eu vou colocar alguns limões sicilianos por cima. Um pouquinho de salsa. Colocar molho no pão. Ah, isso é bom demais. E aí cobrir tudo com um pouco de rúcula. Bem, bem, bum. O jantar tá pronto!